Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Zexy Zexy pra mais um vídeo E bom pessoal, dessa vez eu estou aqui no Minecraft Pox Edition da nossa série Shake 2ª temporada E bom pessoal, nesse episódio a gente tá aqui né, na verdade a gente sempre tá aqui E eu vou tirar um pouquinho da dificuldade eu acho, que tá muito complication aqui Até a plantação bugou no último episódio No último episódio eu peguei uns peixes Então eu vou colocar aqui no Pacífico rapidinho pessoal, que tá difícil Eu nasci enterrado numa montanha Aí foi mó complicado pra sair, eu tava quase sufocado E bom, no último episódio a gente pegou peixe E eu penso em pegar mais Muitos dizem que a pesca tá bugada, mas pra mim pouco está bugada pessoal Porque eu tô conseguindo pegar peixes de boa Aqui ó, já já vai chegar um peixe Mas o objetivo do vídeo não é esse, é assim mesmo, já já chegava um peixe, mas eu não quero não É, vamos hoje Nesse episódio a gente vai fazer, procurar um terreno aqui bom Pra nós fazermos a nossa casa pessoal A gente não pode tá sem casa né Então bom, eu baixei esse volume do jogo aqui Que deve tá altão Tá no 5 Deu colocar no 3 Deu colocar no 3 Pronto Que quando eu vejo depois de gravar, tá o volume lá, altão, altão Que só Eu ia minerar mais não, vamos fazer um terreno aqui pra nossa casa Que estará pronta Mas bom pessoal, eu tenho pouco tempo de vídeo Que o último vídeo, o segundo episódio Foi muito demorado Foi pouco demorado Foi 15, 14 minutos E o que aconteceu nesses 14 minutos Deu um lag pro caramba pessoal Que o vídeo tava muito grande Grande não né A memória, eu gravo no Aziz Queen Record Pra quem não sabe É Pega Pro Android E assim Manda 4.5 Então Pessoal É Assim Quem quiser baixar Vai lá na Google Play Tem lá E pessoal O que Porque O vídeo tava 500 Mega E ficou muito grande E demorou muito tempo Pra enviar o vídeo pro YouTube E eu tô vendo Que poucas pessoas Estão vendo Então pessoal Apoie por favor Vamos chegar a meta Dos 250 300 inscritos Ou mais E eu Depois eu vou fazer um vídeo de especial De Tantos e tantos inscritos Mas vamos pegar essas árvores Agora pessoal A gente vai pegar aqui Eu já já Vou acabar o episódio Já Que eu não posso demorar muito Que eu não quero que o episódio fique Tá bom Eu queria o episódio grande Porque vocês merecem o episódio grande Mas Mais 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 E mais Não posso Então eu venho aqui Daqui dá Uma É muito caro Tem coisa aqui Que é muito caro Eu quero ferro Eu quero iron Eu quero iron E vamos procurar iron Se nós queremos iron Porque iron Eu não quero gastar meu machado inteiro Pegando madeira Eu quero pessoal Fazer algo diferente Diferente Diferentation Nem carvão Aqui tem A gente tá pobre Assim Tava jogando aqui Um outro mapa Agora pouco E Tava bom 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 Achei muito ferro Achei uma dungeon Mas Acabou bugando Ferro Tá difícil Carvão Tá difícil A situação Tá difícil Aqui E Derrubar aqui É Controle Flexibilidade Toque não Destrovar o asso Eu ainda tô na build 4 Pra quem não sabe Que é difícil Derrubar Esse Escala de guia Tá muito alto É Pronto Tá bom Agora tá bom Tá gravando Pronto Agora melhorou muito Trigo Madeira de carvalho Deu Baixar Isso daqui Também Outra coisa Cadê Eu falo muito baixo Eu falo muito baixo Vídeo 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 Acabou o episódio Mas antes Acabou o episódio Eu vou pegar Essa ovelha Aqui Essa ovelha Pra depois nós fazermos Um grande casamento O incenso O incenso ovelha Pronto Vem coelho Vem coelho Vem 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 Vou apertar em pescar Ah O canal Era uma porcaria Era um oixo Pra terminar o vídeo Vamos pegar um peixinho Mas é bom pessoal É isso Se vocês Tiverem gostado Deixe o seu like Embaixo Ah e sim Esse capacete de ouro Pra quem não sabe Eu consegui no episódio Anterior E bom Mas é isso Deixe o seu like E Tchau Tchau E Tchau Tchau Tchau